E Santa Maria recebeu uma visita ilustre na última sexta-feira, um dos primeiros nomes confirmados que irão conduzir a tocha olímpica de 2016, o ex-capitão da seleção brasileira de vôlei, Naubert, passou pela cidade em evento promovido pela Coca-Cola, um dos grandes patrocinadores das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Tricampeão da Liga Mundial pela seleção, campeão olímpico em Atenas em 2004, o eterno capitão atendeu a imprensa e falou sobre essa missão dada a ele no Rio de Janeiro em 2016, a sua cidade natal, no encontro que aconteceu na sede da CVI Refrigerantes. Vou tentar resumir, vou tentar condensar o que é esse sentimento, é um sentimento fantástico mesmo, eu sou um apaixonado por esporte, desde que me entendo por gente, vivi minha vida toda em função do esporte, participei de quatro Olimpíadas, três como atleta, uma como comentarista, consegui minha medalha de ouro em quadra, é uma emoção tremenda. Como você mesmo disse, eu conduzi a tocha, eu prefiro falar conduzir do que carregar, porque carregar parece que é um peso, e na realidade não é um peso, é um grande privilégio, é um grande presente que todo mundo está recebendo nos Jogos Pan-Americanos, e foi uma emoção tremenda, agora ser escolhido pela Coca-Cola, embaixador da marca, nesse ano pré-Olimpíada, e ser escolhido também para ser um dos condutores da tocha, é medalha de ouro que eu já estou ganhando por antecipação. Muito emocionante, vou me preparar muito para poder fazer bonito isso aí, engajar todo mundo, e onde quer que eu vá, eu quero deixar essa mensagem muito forte, de que a Olimpíada é no Rio, eu sou carioca, tenho orgulho disso, mas a Olimpíada é brasileira, a Olimpíada é do Brasil inteiro, e todo mundo tem que estar engajado, todo mundo tem que estar nesse espírito, porque é um momento único, é um momento histórico no nosso país, que a gente tem que aproveitar ao máximo. Toda cidade que se prepara para uma Olimpíada vira um canteiro de obras mesmo, no Rio não seria diferente, o carioca está sofrendo um pouquinho com isso agora, mas certamente os benefícios serão eternos, os benefícios serão grandes para o futuro. Tem essa situação aí da água, é uma situação polêmica, espero que seja resolvida, porque tudo que diz respeito às obras de ginásio, às outras instalações, está tudo correndo muito bem, eu estive presente na maioria dessas obras, está tudo dentro do esperado, e eu tenho certeza que serão grandes Jogos Olímpicos, que a população vai abraçar, que o nosso jeito carinhoso de receber as pessoas, nosso jeito bacana de torcer também para os nossos atletas nos esportes olímpicos, vai fazer toda a diferença, assim como foi nos Jogos Panamericanos, foi assim, na Olimpíada não vai ser diferente, e mais uma vez eu falo, é o Brasil inteiro que tem que abraçar, porque é uma Olimpíada do país, é a primeira Olimpíada no continente sul-americano, acho que vai demorar para ter outra, e a gente tem que aproveitar ao máximo esse momento. É, eu agora como comentarista também, comentarista do Esporte TV, estou sempre ligado em todas as competições, em todos os times, vejo as nossas seleções, masculina e feminina, num bom estágio, acho que nenhuma das duas chegará na Olimpíada como a grande favorita, mas Brasil é Brasil no voleibol, e tenho certeza que vai se superar, tem muita tradição, muita camisa, no masculino vejo um grande bolo de times que podem conquistar medalhas, tem seis, sete times que podem ser uma medalha de ouro, sétimo lugar, vai ser nos detalhes, espero que a seleção masculina consiga buscar esses detalhes a favor do Brasil. No feminino já vejo uma situação diferente, vejo Estados Unidos acima de todo mundo, e o Brasil correndo por fora, mas era assim também em Londres, em 2012 era assim, e eu espero sinceramente que medalhas venham e se possível medalhas de ouro. Com esse espírito olímpico a gente vai conseguir a superação dos desafios, tanto a nossa região, as dificuldades, as dificuldades do nosso estado, do nosso país, se nós encontrarmos a energia somada, positiva de cada um, especialmente com a coragem de construir um futuro melhor. Nós estamos aqui convictos de que podemos fazer nós melhor e convictos de que a nossa comunidade pode construir esse futuro cada um individualmente e especialmente coletivamente quando a gente junta forças para superar os desafios que temos pela frente. Tchau, tchau.